Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius da Seda. Hoje é 1º de junho de 2020 e eu vou estar aqui mostrando pra vocês o Toy Story. O primeiro Toy Story que é o Mundo de Aventuras, que foi produzido pela VHS. Nesse barrinha de configuração temos aqui o Woody, o Buzz, sei lá o que, aqui está escrito Walt Disney Pictures Apresenta, Walt Disney Home Video e a mais espetacular muda da Disney que lança em 95. A Pixar começou a ser produzida em 95 também, mas tem assim uma cabeça de batata também. Tem DVD por perto, olha só, eu tenho DVD com barrinha comum, mostrei aqui pra eles, que eu mostrei esse DVD comum, que é coisa de passado, e temos aqui agora, tá escrito aqui, Oscar de realização especial em 1995 para o diretor John Lester, trilha sonora disponível em CDs e, desculpe, eu pensei que ia brincar. Aqui diz, diferente de tudo que você já viu a partir de agora, você está entrando em uma nova dimensão de entretenimento com um verdadeiro show de criatividade Disney Tour Story e ganhador de um Oscar. E, sei lá o que, um... Vamos pro VHS então? Que eu ganhei da minha época, quando eu era criança, do ano do meu aniversário. Mas não se preocupe, foi lançado no ano 2000 pela Toy Story, o VHS, o DVD, mas tudo bem. Como chamou o dublador do primeiro Toy Story da Woody? É Alexandre Lipiani, que morreu em acidente de carro. Foi em 97. O último dublador, Alexandre Lipiani, o autor da novela. Mas isso acaba. Tem o Buzz. Quando um dublador do Buzz latia? É Guilherme Briggs, né? Já que insiste. E agora, temos aqui, idiomas, espanhol, inglês e português, legendas, espanhol, inglês e português. Menu, seleção de cenas, bônus. São Dolby Digital 5.1. E... E tem mais. Temos aqui os bônus especiais, que era... Como se chama isso bônus especiais? Ah, bônus especiais, que não seja esse jogo, tem situação. O primeiro Toy Story, que é o Mundo de Aventuras, que é lançada em 95. Aqui diz na logomarca da Disney DVD, pura digital. Beleza? Bom, pessoal. Espero que tenha gostado e entendido desse Toy Story, o Mundo de Aventuras, de VHS e DVD. Compartilhe e inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. E... Tchau!